Com certeza foi, Nicolas. Olha só, todo mundo aí de piloto hoje. Eu vou escolher meu carro aqui. Vamos lá. Qual que vai ser? Claro que vai ser ele, o Vigilante. Não, a gente nem vai usar carro. Ah, então vai o Proto mesmo. Trajeu o parceiro? O As voador? O Maverick? O bandido? Cara, eu vou de o Maverick, laranjão, assim. Bem diferentão mesmo. Deixa eu ver se eu consigo escolher meu carro. Vou de Osiris. Osiris, gente, é isso aí, mano. É a velha guarda do GTA, né? Com certeza. É tipo a segunda etapa, né? A velha guarda mesmo é outros carros. É a Adder, né? Mas tá bom. Tem que estar no museu, né? Nossa senhora. Bom, eu fui com o carro, que é... Você vai descobrir. Que isso, hein? Com certeza. Todo mundo saindo ali. Pô, velho. Se tá todo mundo aqui de roupa de voador, poderia ter um aviãozinho aqui pra nós, né? É, mas a gente vai lá pegar, né, mano? Vá para a pista de... Nossa, é longe pra caramba, velho. É mesmo? Não quero falar nada, mas é longe. Pega uma carona comigo aí, velho. Vamos trocar umas ideias aqui no carro. Que isso? Pronto. Bora. Nossa. Meu carro ali é o velho. Aquele douradão ali, ó. Minha nossa, galera. Pilotar os íris é bizarro pra mim. Caraca, eu entrei o meio que eu sou aqui. Rapaz, já se eu fico assim. Parece um sabão, velho. Não, mas você consegue chegar. Você tem habilidades, não é necessário. A neve é traidora, né? É traiçoeira. Ó. Pelo menos aqui, essa aqui é a penúltima missão da final, né? Será? Faz sentido, sim. Porque você viu ali que estava escrito. Destrua as metralhadoras ao redor do Monte Chilliard. E a missão final é no Monte Chilliard. Será que finalmente a gente vai saber o que tem lá, velho? Se é um ovo, se é o que que tem lá? Vamos, com certeza, né? Minha nossa, galera. Estou muito empolgado pra saber o que tem lá. Caraca, mano, você está bem concentrado aqui. Você está vendo até que eu estou bem, velho? Olha aí. Ó, drift, velho. Parece que ele drift em Tóquio lá. Que o cara desce o morro. Coloca a primeira pessoa aí, velho. Não, é sério. Não estou brincando. Estou olhando. Olha pra mim aqui. Nossa. Nossa. Essa é uma piada velha, hein, gente? Minha nossa. Uh! Vamos, Iris. Sabando, nem teve graça. Pô, teve um cara que roubou ali o caminho. Como assim, velho? O cara deu um pulo gigante. Ô, Nicolas, tem como torar caminho por aqui? Eu espero que sim. Vem pra mim. Tem, tem. Só ir... Ih, vai reto aí que é até mais perto. Nossa, então eu fiz uma bela escolha, gente. Boa! Tá vendo o caminho roxo aí, ó? Tô vendo. Amarelo também. É rotas alternativas aqui, ó. Pelo meio do mato. Ai, caramba. A trilha tá insana. Estamos chegando. Qual que é o volatório, velho? O avião é um volatório ou um helicóptero? É que... Não, é um... É um jato bem... Ah... Não sei. Não curti muito ele, não. Não? É tipo uma... Sabe a raia? Uma raia? Tem um formato de uma raia. Ah, eu acho que eu sei. Ele é lentão. Lentão. Ah, e agora eu lembrei. Um que eu comprei lá na... Tô ligado. Ele é gigantesco, né? É. Ai, nossa. What the fuck? Eu ia falar de cara, né? O negócio não. Você passou... Sai reta aí. Vai reta aí. Só vai reta. Sai reta. Uh. Ah, não. Por quê? Ali, ó. Olha lá. Tá aí. Tá lá o bichão, velho. Eu quero pilotar, hein? Ai, não, não. A gente tem que chegar primeiro, velho. Não. O que vai descer? What the fuck, velho? Você tá longe? Eu vou chegar primeiro lá, mano. Não, eu vou atropelar quem for pegar ele. Mentira. Nossa, o que eu fiz, velho? Mas tem espaço pra todos, cara. Eu quero pilotar. Eu quero pilotar. Aê. Uh. Fui o primeiro a chegar, gente. Nossa. Agora alguém tira aquele carro dali. Não, não me atropela, não, mano. Nossa, o Luiz Felipe. Ô, Luiz Felipe, boa ideia deixar o carro aí, hein? Valeu. Ó, o Brininho desceu. Deixa eu olhar aqui, ó. Que palhaçada é essa. Apertei o botão, achei que já ia explodir tudo, mano. Nossa. Ah, mas nem tô... Tô saindo no nariz, gente. Cara, eu tô em um lugar bem louco aqui, velho. Ah, eu tô vendo se controla a torreta? Posso ir? Posso. Quem que foi o último que entrou que não fechou a porta? Ah, entra aí. Aê, fechou. Senão eu não ia... Caraca, percebeu como ele é lentão, mano. Olha isso, gente. Parece Star Wars aqui, velho. Caraca, mas ele é muito lento, velho. Nossa, velho. Ele tem muitas armas, ó. Uhul. Vai subir? Não, tô pegando velocidade, né, velho? Meu Deus do céu. Uhul. Sobe, criança. Nossa. Agora é só... Só recolher as rodinhas aí e deu. Foi? Foi. Foi. Todos a bordo? Todos a bordo. Tá. Montilha de galera, finalmente, hein? Caraca. Primeiro a gente vai fazer a destruição aqui por fora, né? Que isso? Ah! Um ponto de pontinho, meu. What the fuck, velho? Ah, eu peguei a parte mais difícil, mano. Vou ter que destruir os negocinhos. Peraí, eu vou ir pelas beiradas aqui, né, velho? Não, mas não tem nem como eu atirar em nada. Não? Que botão que eu atiro? Sei lá, velho. Eu sei que tem um helicóptero rodeando a gente aí. Não, eu não consigo atirar em nada, velho. Ó. Tô apertando aí. Quadrado pra selecionar R2. Ó, velho, tem uma torreta aqui, ó. Você não tá vendo, não? Eu não consigo atirar, velho. Lá vamos nós, lançar bombas. E agora liberou? Ah, você lançou? Não, eu não consigo. Eu tenho que passar por cima, então? Tem. Eu não entendi muito bem, mas peraí. Vamos fazer a volta aqui, ó. Temos que destruir elas. O problema é o seguinte, tem muitas torretas. Ah, vá. Ah, aqui. Ah, agora eu consegui. Foi. Eu tô usando a torreta frontal, mano. Vai, vai, vai. Me deixa aí numa posição... Tá bom assim? Não sei, velho. O que é uma posição boa? Para, para, para. Deixa eu ver. É que eu não tô enxergando nenhuma coisinha lá embaixo. Eu dei uns tiros aqui só pra... Ali, ali, ali. Para, 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 para. Não, não tem como parar, velho. Tô jogando bomba. Foi, uma foi, velho. Olha esse Nikos, gente. Muito destruidor de torretas. Ó, a gente vai passar por mais duas aqui, ó. Não, mas eu não tô enxergando nenhuma. Nem eu? Ah, ali embaixo eu tô vendo. Calma aí. Ah, ela é vermelhinha ali, ó. Onde? Solta a bomba, solta a bomba! Boa, solta a bomba! Nossa, velho. Tá indo bem, tá indo bem. Boa. Foi? Foram duas, três. Foi. Aí sim, velho. Foi um helicóptero lá, mano. Deixa eu ver se consigo mirar no helicóptero. Não, ele sumiu. Ai, meu Deus do céu, vira. Caraca, por que isso? O quê? Tava de cabeça pra baixo aqui pra mim. É, velho. Tá louco aqui o negócio. Vai ter mais uma aqui, ó. Quem tá... Solta as... Nossa, boa! Isso é louco, gente. Essa nossa equipe aqui é demais, galera. Boa. Vai ter uma aqui, ó. Essa aí é minha. Essa aí é minha. Boa! Tinha mais uma ali, mas já foi. Ali, ali em cima, tá vendo? Que tem uma aqui pertinho à esquerda. Tô. Mas tá perigoso. Tenta o helicóptero, levanta aí que eu vou tentar pegar o helicóptero, levanta. Deixa eu ver. Não, ele tá muito longe, mas eu vou dar a gente primeiro. Ali, ó. Peguei. Boa! Agora tem a torreta aqui na frente, ó. Tá vendo? Lá na frente, ó. Vou pegar o helicóptero. Boa. Só tem mais um helicóptero? Boa! Kill confirmed. Nossa, lembrei do code agora. Kill confirmed. Lembra dessa? Você roubava a medalhinha dos inimigos? Aqui, tem mais uma. Tem uma embaixo. Aqui, ele solta as bombas e destrói, mano. Aí, ó. É quem que controla isso aí, velho? Todo mundo? É o Breninho. O Breninho solta aí. Ah, o Breninho é o cara, então, velho. Solta aí, Breninho. Boa. Soltou mais uma, acabou aí. Ai, 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 ai. Que isso, velho? Mentira, mentira. Tem outro negócio ali, ó. Eu assustei, gente. Tem os outros aviões. É aqueles aviões russo, velho. Eu sabia. Tá, mas você tem que levantar aí um pouco. É, eu vou ter que... Levanta aí, mano. Não, aqui não consigo enxergar eles, velho. Calma, tô dando a volta. Bom, deixa eles aí. Eles vão vir atrás, velho. Tá, tá, tá. Para aí. Fica assim, fica assim. Para aí. Tá. Vou pegar eles. É, aqueles aviões russos, velho. Sabia. Eles são resistentes, mano. Acho que eu não alcanço lá, velho. Minha arma. Nossa, esse volatório aqui é insano, gente. Ele tem capacidade de carga pra... Pra insanidade. Ah, mas não tem como eu carregar veículo, velho. Não tem como, não. É, né. Não, eu não consigo enxergar, velho, os outros. Ai, medus, eles estão vindo, velho. Que que é isso? Eu não consigo, não posso fazer nada, mano. Não estou enxergar. Ali, olha, do lado, ali, do lado. Aquele ali eu pego. Eu peguei um. Ah, os caras facilitaram, velho. Vieram pra cima. Isso aí. Solta o brininho jogar. Destruir. Por que que ele parou de jogar? Ah, não. Acho que eu que passei errado ali em cima. Ah, de boa, velho. De boa. O que aconteceu? Não, não consigo aquela lá. Ah. Não pegou? Eu tenho a primeira arma, não tem como. Vamos fazer a volta. Vamos fazer a volta. Só assim. Relaxa. Olha aí, galera. Olha aí, primeira pessoa minha, nossa. Vira, aviãozinho, que eu estou virando mais a cabeça que você aqui, ó. Rapaz. Linha reta com a torreta, velho. Tá. Agora, você consegue levantar ele um pouquinho pra cima, mano. Aí. Aí, assim. Parei. Pra lá eu pego, eu acho, hein. Deixa eu tentar aliar ele bem certinho com a torreta. Aí. Foi uma eu peguei. Boa, velho. Então vamos pegar aquela próxima ali, ó. Tá vendo? Fica assim, mano. Fica assim mesmo. Fica assim. Para, 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 para. Não vai pegar? Já era, já era, já era. Peguei, peguei. Boa. Não, peguei nada. Não. É, mas ela sumiu. Ah, você destruiu ela sim. Ela já foi, foi, foi. A vida útil dela acabou, né? Isso aí, mano. Só tem três agora. Ó, vamos tentar pegar essa. Depois eu pego as duas ali na diagonal vindo pela coordenada 53. Consegue levantar ele um pouquinho, mano? Só um pouquinho, hein. Levanta o bichão aí. Tem uma que vai passar aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Ali, 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 ó. Ah. Não consegui pegar. Não. Não se tira, mas não. Tá, mas beleza. Agora a gente vai passar para pegar todas, velho. Eita. Rapaz, não deu. Não deu para pegar nenhum. Agora a gente vai fazer a volta. Que isso, velho. Aqui por dentro parece que você vai bater a qualquer momento. Não, velho. Aqui é o piloto profissional. Profissional, né? É isso. Ó, a gente vai subindo o morro, ó. E vai passar pelas três turretas, eu acho. Beleza. Ó, a primeira tá aqui, ó. Tá vendo? Ali, 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 ali. Tá bom. Parei. Ih, já tá meio em cima. Foi. Foi, boa. Cadê a outra? Aqui a outra parece que... Tá em linha reta, velho. Ai. Caramba, tô meio baixo. Vou pegar mais alto. Vou pegar aquela lá, ó. Aquela lá. Tem mais uma só, aqui embaixo. Volta pra lá. Só tem mais uma. Que isso? Nossa, e ela atirou na gente, hein? Caramba. Só falta uma ali. Você consegue atirar na... Eu não vi ela. Eu também não. Por isso que eu não atirei. As outras duas eu peguei. Ai, meu Deus do céu. Sobe. Que isso? Maravilha. Ali, 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 ó. Solta a bomba, Brininho. Boa, moleque. Acho que vai pegar, hein? Pegou. Não pegou. Ah, brincadeira, hein? Não pegou? Não. Não pegou, mas eu consigo atirar, eu acho. Não consigo, não. Eu tenho que mirar, mas não vai. Foi. Então vamos lá. Uh! Terminaram, voltem pra PC depois. Cuidado com os elementos. Ai, meu Deus do céu. Elementos? Como assim? Ah, Lester, que piadinha boa, hein? Ah, pro mesmo lugar que a gente veio? É. Quero ver se você for usar o bichão aí agora, hein? Vai ser massa, hein? Tomara que você não exploda, né, mano? Nossa. Cara, acho que eu vou voltar, né? O que acontece se eu apertar certo pro lado, mano? Não quero nem saber, velho. Ô, Nicolas, agora eu vou te ensinar a fazer o pouso perfeito. Vou, eu vou tá olhando, vou tá olhando. Entregue o volatório à pista de pouso do St. Charms. Só tem que achar as coordenadas aqui, ó. Pra direita, hein, um pouquinho. Vai pra direita. Bem devagar, pra direita. Daí, da meia volta. Vamos perder na altura aqui. E vai reto, velho. Vira pra direita e vai reto. Isso aí. Você tá com o trem de pouso já ligado? Não. Como é que eu saio da torreta, velho? Ok. Põe o avião agora. Ah, entendi agora. Vem para a terra agora, por favor. Eu não tô vendo a pista. Agora eu tô. É aqui embaixo. É aqui embaixo já. Pô, velho. Foi meio zoado esse pouso aqui, hein? Vou só... Não, cuidado. Eu tenho carro aqui. Tô vendo? Ah, na verdade eu teria que pousar lá na frente. Boa. Pousou. Nossa senhora. Pesadão, hein? Rapaz, sem um pouso... Eu tinha que levar ele lá atrás. Ah, tem que ser lá atrás. Ah, agora esses carros aí, esses cacareca aí no caminho. Mas deu certo, não deu? Acho que sim. Foi. Deu? Olha. Rapaz, hein? Uh, de primeira essa. Olha aí, ó. 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 Muito bom. Obrigada. Eu trouxe eles em, ah, eles são meus contatos, como eu disse. Eu pensei que você disse que você nunca conhecia eles. Eu nunca conheci alguns deles. Não se preocupe. Como você não causou muito problema? Ok, posso eu pegar um reporte de status, Sr. Crest? Não é bom. Vamos calmar as coisas. Mas se Avon vai ser parado de uma vez por todas, nós temos que desligar a conexão de Clifford. Onde está Avon? Onde está Clifford? Não podemos simplesmente desligar a conexão? Não funciona muito assim. Mas se não fosse em 1987, estou tentando encontrar eles. Ele foi escuro. Quando eu tiver uma guia, eu vou ter um toque. Obrigada. Ok, pessoal. Estou alerta. Olha só, hein. Essa missão teve uma cutscene, Nicholas. Que loucura. Opa. Opa, ouro. Aí, platina, hein? Que isso. Também, né? Você destruiu tudo. Que loucura. Isso, sim. A próxima é a final. Certeza? Não, certeza não tem, mano. Acho que é. Então fiquem ligados aí no canal, galera. Veremos, hein. Não esquece do seu like, você curtiu. Valeu, Nicholas. Até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Fui.